Já vem chegando direto da redação, meu querido Alfredo Neto, com informações exclusivas e importantes sobre o caso daquele motociclista, né Alfredo, que infelizmente morreu em um acidente, no mínimo suspeito, que aconteceu no final de semana. Já temos uma reviravolta no caso e novidades, né? Isso mesmo, Rúdio. Primeiramente, bom dia a você e a todos que nos acompanham pelo TVC Agora. Desde domingo, as redes sociais vinham se movimentando por conta deste acidente. O motoboy é bastante conhecido, bastante querido por muitos. O Jean de Oliveira Silva, que tinha 29 anos, que havia sido encontrado morto ao lado da moto, acabou causando aí repercussão. Muitos não acreditavam que teria sido uma queda de moto. Um popular teria ligado para o corpo de bombeiros e avisado do acidente. O corpo de bombeiro chegou, só encontrou a vítima e a moto. Desde então, os trabalhos de investigação vêm sendo feitos pelo SIG Setor de Investigação Geral da Polícia Civil e também por amigos da vítima. No local, Rúdio, os policiais, num primeiro momento, acreditavam se tratar de uma queda, porque não tinha nenhum fragmento de outro veículo. Mas, no domingo, enquanto a família aguardava a liberação do corpo para o velório, investigadores foram até lá, após serem chamados por amigos de Jean, que encontraram duas peças de uma motocicleta que era de uma marca diferente da do Jean, uma moto inferior. Lá eles encontraram uma carenagem traseira e também um protetor de correntes. Fazendo uma busca nas redes sociais por amigos do Jean, os policiais conseguiram encontrar alguém que teria uma moto semelhante e foram até a residência desse rapaz, um homem de 24 anos. Em conversa com ele, já perceberam que o rapaz tinha vários ferimentos causados por conta de ralados, escoriações devido à queda de moto. Ao perguntar o que teria acontecido, o homem acabou confessando que teria sofrido o acidente junto com o Jean. o Jean estaria junto com ele na noite daquela fatídica tragédia. Diz ele que estavam bebendo junto, resolveram ir para um sítio e depois de passar um quebra-mola, ambos começaram a acelerar a moto, como se fosse uma espécie de racha. O rapaz de 24 anos estava na frente e Jean vinha logo atrás em uma outra moto. O rapaz acabou freando a moto, o Jean não conseguiu parar a tempo, bateu na traseira da moto, caiu pela frente da moto e acabou rolando com a moto pelo asfalto e sendo arrastado. Ele morreu no local com a fratura no tórax e também na face. O amigo relatou aos investigadores que após ocorrer o acidente, ligou para o corpo de bombeiros e por ter ingerido bebidas alcoólicas e evitar a prisão por conta da alcoolemia, acabou indo embora com a moto assim que viu os militares do 5º Grupamento de Bombeiros Militares chegar no local para fazer o resgate. E desde então, esta era a dúvida, o que realmente teria acontecido. E agora, com esta vertente nova que apareceu para os investigadores, a gente espera que esse inquérito saia o mais rápido possível com a conclusão, Rudi. É, na verdade, assim, a gente sabe que a conclusão será feita muito em breve, porque agora a polícia já tem todo o desenho do que realmente aconteceu, só que a gente sabe que, pouco provável, esse rapaz aí que se envolveu no acidente vai responder criminalmente por isso. Uma que ele não, nesse momento pelo menos, a gente sabe que ele não vai ser preso porque ele não foi detido em flagrante. Teria, teoricamente, acionado o socorro, apesar de não ter permanecido no local, como ele mesmo alega, mas a imprudência tirou a vida de um jovem, de um amigo. E que amigo, hein, Alfredo? Amigo da ONCE, esse que é um amigo desse, está bem o povo, né? Esse assunto acabou trazendo uma briga ainda nas redes sociais, o dia 5 que foi publicada no JP News, pessoal questionando o tipo de amizade, o que teria acontecido, outros, a espécie de conduta que foi tomada. A única coisa que a gente pode dizer é que, devido aos fatos, devido ao que aconteceu, uma brincadeira, um momento de descontração acabou custando caro. Para um rapaz de 29 anos, para o outro de 24, que pode não responder criminalmente, mas vai carregar isso pelo resto da vida, ver o colega ali morto, e para a família que nunca mais vai ter o ente querido ali presente, nas datas comemorativas, no dia a dia, e para os outros que acabam comentando nas redes sociais a falta que faz aí do colega que se partiu. Obrigado, Alfredo, pela sua participação, uma baita de uma imprudência que terminou aí de forma fatal e com uma vida perdida. Um jovem, um menino, 29 anos, é um menino ainda, um jovem, acabou perdendo a vida de forma banal, de forma boba, né? Que poderia ter sido evitado. Eu sempre falo aqui, gente, não combina. Bebida, direção, qualquer tipo de veículo que seja, veículo automotor, bebeu, não assuma a responsabilidade do volante, da condução, pelo amor de Deus. Porque a sua vida que está em risco, a vida de outras pessoas que também estão em risco, porque quando você assume a direção, quando você entra num carro, numa moto, não é só por você que você está pilotando, não. É por todo mundo que está à sua volta, por todo mundo que transita nas ruas, calçadas, enfim. É uma baita de uma responsabilidade.